Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, vamos aqui para mais um vídeo no nosso canal em 2021, no vídeo anterior eu fiz uma gameplay com a Scania 113 do Romário, voltada para a experiência do som realista. Espero que vocês tenham curtido, e nesse vídeo de hoje aqui galera, estou aqui trazendo como destaque esse mod bus free que eu vou falar para vocês sobre ele. Falar também da nova atualização do Detail Map, onde a gente tem uma nova rodoviária. E também vou trocar uma ideia com vocês aí sobre alguns assuntos, beleza pessoal? Bom galera, começando pelo busão aqui, esse busão é um busão europeu, é uma carroceria chamada Cetra, modelo do ônibus está escrito aqui na lateral galera. É o S517 HDH. Esse ônibus aqui pessoal, ele tem mecânica Mercedes-Benz, tem uma pancada de opcionais, vem com SkinEdit, com algumas empresas de ônibus da Turquia. É que eu preferi configurar da maneira mais simples possível para a gente gravar o vídeo. E como vocês já perceberam galera, ele tem animação. Vou botar aqui na câmera zero para mostrar para vocês aqui um pouquinho da parte interna. Vocês podem ver que para o mod free é um mod muito bem acabado. Olha, tem o teto panorâmico, as poltronas são bem legais. Tem a porta no meio aqui. Aqui galera, tem tela de LED nas poltronas para os passageiros assistirem. Aqui é a cabine de comando da nave. Usão com transmissão automática, o painel é bem completo. E a animação pessoal, a animação funciona no comando que vocês configuraram aí para abrir e fechar a janela. Beleza pessoal? O link de download desse ônibus galera, está no site ets2.lt. Beleza? É lá que vocês vão baixar. E a animação já vou mostrar para vocês quando der a partida, ok? Vindo aqui para o mapa galera, o Detail Map é um mod pago de autoria do José Gonçalves dos Santos. Link para a compra estará aqui na descrição do vídeo. As mais recentes atualizações aí galera, foi aqui o distrito de Imbaú e a nova cidade de Apucarana, onde foi colocado uma rodoviária nova. E nós vamos até lá. 240 km galera, estamos aqui em Ponta Grossa. É uma rota que eu escolhi, que é para a gente poder ir trocando ideia durante a viagem. Então pessoal, sem maiores delongas, pau na máquina. Aí galera, como eu falei para vocês, usando o botão da janela do lado do motorista, ele fecha o bagageiro. E usando o outro botão, ele fecha as portas. Top demais, né rapaziada? Estamos sem passageiros galera, como vocês já observaram. É uma rota que eu mesmo tracei. Que o intuito do vídeo aqui, rapaziada, é só para a gente trocar ideia mesmo aí de algumas informações. Outra coisa aqui pessoal, apertando a letra O, ele acende e apaga o salão. Vamos ligar o pisca-alerta aqui. Buzininha. Olha rapaziada o painel, ó. Tem todas as informações do computador de bordo do buzão, ó. Ops. Apertei a câmera a zero sem querer aqui, galera, desculpa aí. Pronto. Tudo acertado e vamos que vamos. Começando o vídeo aí, galera, mandando o meu salve geral para todos os inscritos e seguidores do canal RAG nas redes sociais. Quero destacar aqui mais uma vez e agradecer a todo o pessoal que vem... Chegando aí na família RAG. A página do Facebook vem surpreendentemente crescendo aí. Ganhando cada vez mais seguidores. Queria agradecer a todos e dar as boas-vindas à família RAG aí. Canal RAG que agora vem retornando aos poucos às suas atividades normais. Por conta de problemas pessoais que eu estava enfrentando aí. Então, agradeço mais uma vez a compreensão de todos na audiência do canal. E aí, rapaziada, ó. Busão free. Qualificado, ó. Padrão europeu. Quando você baixa o busão, galera, ele vem também com arquivo de skin edit. A galera que manja de fazer skin aí pode fazer com as skins de empresas brasileiras com esse busão aqui. Bom, galera, começando aí a trocar ideia com vocês. Algumas informações e alguns comentários que eu gostaria de fazer durante esse vídeo. Bom, galera, primeiramente... Eu queria dizer aí que está faltando... Está faltando apenas 120 inscritos para que o canal RAG atinja a meta do 7K. Então, eu conto aí com a colaboração e a divulgação de vocês para o canal chegar na meta. E aí, como todos vocês também já sabem, será liberado aí o Ivecão escolhido pelos inscritos como mod do 7K. Agora que o Romário conseguiu aí arrecadar o valor necessário, ele com a venda da 113, ele já comprou a placa de vídeo. E aí, ele me avisou aí, pessoal, que já está de volta às edições. Então, o trabalho com o Ivecão será retomado. E o meu plano do Romário será entregar esse ônibus, esse caminhão para vocês o mais rápido possível. Tranquilo? Vai ser um Ivecão aí inovador. Porque ele vai misturar os dois estilos num caminhão só. Vocês vão ter a possibilidade de configurar o Iveco Highway igual ao Iveco Brasileiro, né? O caminhão daqui do Brasil, no padrão original. E a galera que curte um caminhão no estilo mais tunado, também terá essa possibilidade. Ou seja, é praticamente aí, rapaziada, dois mods em um só. Pera aí, rapaziada. Só um pouquinho aqui. Vou dar uma diminuída nesse freio aqui, que esse freio está... Esse freio está forte demais. Agora melhorou. Prontinho. Então, pessoal, como eu estava dizendo, vocês aguardem aí. E logo, logo, o Iveco vai estar sendo liberado para vocês aí no canal RAG. Beleza, pessoal? Então, ponto com o apoio de vocês aí. Falta só 120 inscritos para a gente chegar no 7K. Bom, pessoal, e falando no Romário, falando na 113. Outro assunto que eu queria comentar com vocês, pessoal, é justamente sobre mods que são divulgados aqui no canal RAG. O que acontece, pessoal, quem acompanha meu canal aí há muito tempo, sabe que eu sempre fui aberto a dar oportunidade para todos os editores aí que procurarem, obviamente, o canal RAG, que demonstrarem interesse em divulgar o seu produto aqui no canal. Mas aí o que acontece, galera? Tem gente que confunde as coisas. Tem gente que acha que por eu mostrar o mod aqui no canal, eu vou ter informações de suporte, de problema, quando que o mod vai ser entregue, enfim. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é o seguinte. Deixar claro isso. Que o canal RAG não tem qualquer tipo de relação comercial com mod algum, ok? Quando eu pego o mod em parceria com algum editor para divulgar, eu pego as informações. Quanto custa o mod, o que vem no mod, o link de compra, se está em pré-venda ou se não está, quanto tempo vai levar para entregar, enfim. E eu procuro passar informação no vídeo, além de mostrar o mod. Mas isso não significa que eu tenho qualquer tipo de ligação. Porque o que aconteceu, galera, agora com essa divulgação aí da Scania do Romário? Um monte de gente veio me procurar em comentário de vídeo, em inbox da página. Veio perguntar quando que ia entregar o mod. Como que ia ter suporte, como que ia ter suporte, se podia passar o zap do Romário, enfim, gente. Vocês acham que eu vou passar WhatsApp particular de editor para alguém? Não pode, né, pessoal? É dado pessoal, é coisa privada, hein? Então, galera, eu peço que quando for divulgado o mod aqui no canal, vocês fiquem atentos ao vídeo. Prestem atenção para depois não ficar fazendo perguntas infindáveis em coisas que eu não vou poder fazer nada e não vou poder responder. Certo, galera? Bom, pessoal, e para finalizar aí, um assunto que há muito tempo eu não comento sobre aqui no canal, e agora eu vou voltar a comentar, é sobre o panorama da... Caramba, velho. Espera aí. Deixa eu encostar aqui. Eu acho que eu fiz que regulei o freio e acabei não regulando nada. Aliás, né, eu só não esqueço a cabeça porque está grudada, eu acho que é o contrário à regulagem. Quanto mais para a esquerda, mais fraco é o freio. Deixa eu testar agora para ver. Vixe, agora ficou pior ainda. Rapaz, mas que freio difícil de regular esse, hein? Vamos lá, botar ao contrário. Não vou mexer aqui mais não, que está ficando chato. Bom, pessoal, retomando aqui o foco do vídeo, como eu estava dizendo, é um assunto que faz tempo que eu não comento aqui no canal, que é sobre o panorama da comunidade ETS2. Eu já começo dizendo que... Na minha opinião, não existe nem nunca existiu comunidade alguma, né? Porque as coisas não mudam nunca, né, rapaziada? Eu fiquei aí um bom tempo afastado do canal, afastado do mundo ETS2. Mas as notícias, como vocês sabem, né, galera, as notícias estão sempre correndo aí e a gente acaba sabendo, né? Então, pessoal, as coisas não mudam nunca, né? Pirataria de mod comendo solto. Tivemos aí casos de youtubers que liberaram... Agora o freio ficou fraco demais, ó. Youtubers que liberaram mod pago que não era para liberar. É gente que continua cada vez mais reclamando do que nunca. Gente que não presta atenção, só vai no ímpeto de comprar as coisas e depois sai reclamando. Como tivemos aí recentemente o... Lá na... Na página oficial do mapa da Bahia lá, parece que teve gente reclamando... Da escala do mapa. Comprou o mapa e depois saiu falando que... Que o mapa era a escala real e não tinha sido falado. Que é chato, que demora demais, que isso, que aquilo. É... Mod que ainda nem foi lançado e já tem gente fazendo acusação falando groselha. Aqui mesmo no... No YouTube também... Gente que não... Continua não lendo, continua não prestando atenção nos vídeos. Sai fazendo pergunta de coisa que foi falado no vídeo. Ou que está escrito na descrição. Sai fazendo as mesmas perguntas. Gente que continua reclamando de atualização. Aí o cara vai e atualiza o mod. Aí o peão reclama... Que o mod atualizou, mas que podia ter posto isto. Ou ter posto aquilo. É... É... Alguns editores aí... Como é o caso do meu amigo Fábio Apolinário. Que eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço pra ele. Que adotou... O sistema da... Da oficina Steam aí pra... Pros mods. Aí sai gente falando besteira que ele pega os mods e tranca na oficina Steam. Não libera pra ninguém como se o cara tivesse obrigação de liberação. Sabe, é... É... É muita cara de pau, galera. É... E o pior, hein? E o pior, hein, pessoal? Eu não vou... Citar nomes pra não... Pra não criar problema. Mas teve até editor roubando de editor. Editor que pegou produto de outro e saiu vendendo e atualizando, cara. Pode o negócio... Que é coisa mais antiética do que essa. Então, pessoal. Resumindo. No passado, eu... Eu fui um youtuber aí que foi... Extremamente criticado e crucificado. Por eu não... Por eu ter dito... Que... Comunidade ETS2 não existe. E eu continuo dizendo, galera. Eu continuo afirmando que realmente não existe mesmo. Entendeu? Não existe mesmo. Porque, cara... Entra ano, sai ano... E tem as mesmas coisas. As mesmas picuinhas. De formas diferentes. Mas que acabam sendo sempre as mesmas coisas. Então, pessoal. Fica aqui a... O apelo do canal Hague aí, mais uma vez. Ô, galera. Vamos tocar. Vamos acordar. Vamos aproveitar mais o game. E vamos reclamar menos, cara. O povo reclama de tudo. Faz filantragem com tudo. Depois que é... Que é ter moral pra criticar os outros. Ter moral pra... Pra criticar político. Criticar o país. Que o Brasil é um país corrupto. Porra. Mas que adianta você falar que o Brasil é um país corrupto. Sendo que você é o primeiro a fazer corrupção, cara. Não tem... Tá ligado? Não tem ética. Não tem respeito. O cara vai lá. Tem a capacidade de comprar um mod. Compre o mod. E vai lá e sai liberando pra gerar. Tipo, um cara compra o mod. E distribui pra todo mundo. Sabe, pessoal. Então é... É um negócio que é cada vez mais decepcionante. Por isso que... Cada vez menos editores... Vão ficando aí... No... No meio ETS2. Por causa disso que os caras desanimam. Embora eu ache, pessoal. Que é o seguinte. Ambas as partes, né? Ambos os lados tem que ter... Essa ética e tem que ter o respeito. Você tem que apoiar o trabalho do editor. Tem que respeitar. Como também o editor tem que respeitar o cliente. Tem que ter um bom suporte. Boa venda. Ter um bom pós-venda. Que isso é bastante importante. Mas, por outro lado, o cliente também tem que cumprir com a sua obrigação. Tem que saber falar. Tem que saber reivindicar os seus direitos. Né? Chegar enfiando o pé na porta também. Tem que haver um respeito mútuo... Entre ambas as partes. E uma dica, rapaziada. Sinceramente, aqui vai uma dica supimpa... Do canal Ragnar. Para a galera que reclama de atualização. Se você é um cara que faz backup dos seus mods. Você tem guardado os mods pagos que você compra em várias versões. Tudo certinho. Também os mods free. Faz backup. Cara, não perde tempo, velho. Com reclamação de atualização. Faz como eu fiz. Eu já tomei na cabeça em muitos mods. Pago que eu comprei. Tomei na cabeça. E eu, cara, eu aprendi a lição. Os mods que eu tenho. Que demora para atualizar, galera. Como eu sou um cara precavido. Que eu guardo as versões dos mods que eu tenho. Comprado e os que eu baixo. O que eu fiz? Eu peguei o mapa EAA. Versão 1.36. Criei um perfil. Na versão 1.36. Coloquei meus mods antigos lá. E aí, cara. Quando eu quero jogar. Eu taco lá. Jogo e me divirto. Já fiz até gravação aqui na 1.36. Com o mod bus que demorou para atualizar. Porque, galera. Na boa. Atualizado ou não. Entendeu? Atualizado ou não. O mod é seu. Você não vai deixar de se divertir. Com aquele mod que você curte. Que você adquiriu. Por causa de atualização. Você vai lá. Baixa a versão. E acabou. Divirta-se. Porque você sai reclamando. Às vezes você perde a linha. Você perde a razão. E ainda estressa. O cara que vendeu. Ou não. Porque o cara pode te ignorar e não responder. Então, bicho. Resumindo. O meio do ETS 2 BR não vai mudar. Nunca. Isso não tem jeito. Isso não tem jeito. Conformem-se todos. E divirtam-se mais. Reclamem-se. E reclamem-se. Esse vídeo até aqui. O canal RAG agradece a audiência. Estamos chegando aí, pessoal. Estamos aqui a 35 quilômetros. Da rodoviária da Cidade Nova. Bavaria. Eu já esqueci o nome. Que eu só não esqueço a cabeça. Porque tá grudado. Bora lá. Curtir um pouco a câmera externa. Tirar o pé aqui, né, galera. Radar. Posto da... Polícia Rodoviária Federal. O caminho continua aqui pelas esquerdas. Pronto, aí. Obrigado, hein, placa. É a Pucarana, o nome da Cidade Nova. Falei o nome do troço no começo do vídeo e já esqueci tudo. Falei o nome do vídeo e já esqueciou. Apucarana, capital do boné Aí galera, tá vendo ali aquele prédio bonitão ali, ó Do envidraçamento azul, ó Ali é a rodoviária Agora eu fiz caca, né Eu mudei de faixa Eu preciso entrar pra direita E agora faz como Motoristinha de ônibus de meia tigela Eu, viu Dá seta aqui, vê se eu consigo entrar agora, né Os caras estão errados de não me deixar entrar? Não Afinal de contas, quem fez a caca fui eu, né Deixa eu ver se a Se a entrada da rodoviária é por aqui É aqui mesmo, galera Vou acender a luz aqui do busão Eu atualizei o mapa pra gravar esse vídeo aqui, pessoal Mas eu ainda não Até então eu não havia entrado na rodoviária de Apucarana Terminal rodoviário de Apucarana Vamos parar aqui nesta plataforma Bom, pessoal Chegamos ao fim aqui de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando Que esse ônibus que eu utilizei aqui é free Download no site ets2.lt Mapa detailmap é um mapa pago O link para a compra estará aqui na descrição do vídeo Tranquilo, pessoal? Então Obrigado mais uma vez pela audiência Fiquem com Deus E até o próximo vídeo aqui no canal RAG Tamo junto Fui E até o próximo vídeo no canal Fui